Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja muito bem-vindo, saudações a você, meu irmão, minha irmã que me acompanha nessa bênção de hoje, sábado, dia 4 de junho. Nós rezamos juntos, pedimos aos céus bênçãos e graças e já preparando o nosso Pentecostes que o Espírito Santo desça em nossas vidas, se derrame sobre nós, para que com muitas virtudes e dons nós possamos servir ainda melhor o Divino Pai Eterno. Hoje nós queremos rezar nas intenções que nós colocamos para essa oração, principalmente pelas vítimas dessa tragédia no Pernambuco. Mais de 120 mortes. A maior tragédia local dos últimos 50 anos. Que o Senhor tenha misericórdia das almas dos falecidos, dê consolo às famílias enlutadas e coragem para que possam se refazer. Confiança renovada no Senhor, nesse momento de crise para todos os pernambucanos e principalmente para as famílias das vítimas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso, curta, dê o like, me siga, se você me acompanha nesse instante, pelo Facebook, pelo Instagram. Daqui a pouco iremos também rezar o nosso Terço Mariano, às 20 horas em ponto. Hoje nós rezamos o penúltimo dia também do nosso Terço do Espírito Santo. E o nono dia de amanhã é um dia importante, o último dia, quando nós já celebramos no próprio Terço a festa do Pentecostes. Portanto, esteja comigo em oração às 10 horas da manhã, tá bem? Os discípulos unidos perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia. Atos 1, 14 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, ó Deus eterno e todo-poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo Redentor, a efusão com dons e virtudes do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o paráclito, defensor de nossas vidas, o Espírito Consolador. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Santo Evangelho que nós vamos refletir hoje é de João 21, de 20 a 25. Eu hei de enviar-vos o Espírito da Verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus, Que te importa? Se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse, Não morrerá, mas que te importa? Se quero que ele fique assim até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras iluminem os nossos passos. Jesus nos diz pessoalmente, Tu, segue-me. São João, ele dá testemunho, meu irmão e minha irmã, das últimas recomendações de Jesus depois que ele ressuscitou e antes de ir para o céu. Neste Evangelho nós vemos como Jesus desvendava para os apóstolos os mistérios que lhes estavam reservados como que para animá-los, para dar-lhes força, para que continuassem firmes até o tempo que fosse necessário. Unidos no Senhor, pelo poder do Espírito Santo, mas também podemos assimilar o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. O Senhor tem algo preparado para a vida de cada um de nós. Para cada um de nós, o Senhor tem um desígnio. Nós somos pessoas únicas. cada um de nós, meu irmão, minha irmã, é um universo com uma história diferente. Cada um com a sua realidade, com a sua singularidade. E é para cada um de nós que o Senhor tem um desígnio, um desejo, uma missão. O chamado de Deus para que nós cumpramos a nossa missão, ele é muito especial. Todos nós somos chamados a viver o amor, viver na presença do Senhor, viver na graça de Deus. Em oração, estabelecemos uma comunhão muito próxima com Deus. Mas cada um realiza a vontade de Deus de acordo com a sua capacidade, de acordo com os seus desígnios para a nossa vida. Cada um de nós tem um dom diferente. E cada um de nós também precisa entender que dom é esse para que nós possamos acompanhar os passos do Senhor e iluminados pelo Espírito de Deus serví-lo bem. Portanto, é necessário estarmos muito atentos à voz do Senhor. Devemos pedir que o Espírito de discernimento sempre tome conta de nós para que nós possamos entender os caminhos de Deus para a nossa vida pessoal. O que Deus quer de você? O que Deus espera que você realize nessa vida a fim de completar nela a missão que o Senhor deseja que você realize? Abrir o coração ao Senhor. Pedir os horizontes que são necessários para que você veja de fato o caminho que deve ser percorrido. Ficar atento aos desígnios do Espírito Santo para a sua vida pessoal. o Senhor é muito claro. Tu segue-me. Eu peço a você que escreva aí no chat se puder ou nos comentários Senhor Senhor mostrai-me o caminho certo. Senhor mostrai-me o caminho certo. É isso que nós devemos pedir sempre a Deus que nós percorramos aquele caminho que seja certeiro acertado onde de fato eu vá servir ao meu Deus onde de fato eu não perca tempo na minha vida onde de fato eu realize a vontade de Deus utilizando das minhas energias da minha mente e do meu coração voltado para Ele. Por isso nos abandonar ao Espírito Santo que prescruta o nosso coração que sabe precisamente detalhadamente o que nós somos o que nós sentimos as fraquezas que temos os medos que nós possuímos mas também sabe aquilo que nós precisamos e sabe o que é melhor para nós e é Ele que nos orienta para que nós façamos a vontade de Deus. Alegremos-nos pois meu irmão minha irmã porque nós sabemos que estamos na comunhão com o Senhor que nós estamos deixando o Senhor agir em nós preocupemos-nos com a caminhada que nós devemos percorrer em nossa vida busque fazer um caminho seguro de amor e serviço a Deus procure pedir ao Senhor que você realize na sua vida a sua santa vontade que o Espírito Santo seja derramado no seu coração hoje e sempre que o Senhor se una a você ainda mais para que você realize bem a sua obra ore interceda peça ao Senhor esteja sempre de mãos elevadas aos céus confiante confiante meu irmão minha irmã de que o Senhor olha para você com muito amor com muito carinho Ele te chama pelo seu nome e Ele te orienta para o caminho certo na sua na sua vida que o Senhor esteja sempre conosco que assim seja amém rezemos juntos com amor fé e muita confiança Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus e o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e vamos apresentar agora nossa água ao Senhor para ser abençoada estenda a mão sobre ela se você não tem água não tem problema não reforce a nossa prece coloque a mão no coração ou fique de mãos postas esteja em comunhão e reforce a nossa prece a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra bendito sejais Senhor Deus onipotente que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo água viva da nossa salvação concedei pelo Espírito Santo e vossa misericórdia que nós vivamos sempre a força da vossa graça pelo uso ou aspersão desta água por isso Senhor Todo-Poderoso fonte e origem de toda a vida abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e contra toda insídia maligna purificai nós vos pedimos Senhor esta água que agora está sendo apresentada diante de vós por este fiel por esta fiel tornai-a repleta de energias curativas e benéficas transformando-a ó divino Senhor em remédio para o corpo e para a alma fazendo que ela nutra abençoe purifique e proteja todos aqueles que dela tomarem por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde ela tocar que também sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e seja uma fonte de muitas bênçãos sobre todos nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém bebamos a nossa água abençoada nesse momento e faça sua prece com muito amor enquanto você reza eu rezo com você alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém e diga comigo obrigado Senhor obrigado Senhor o Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria mãe de Jesus nossa mãe desça sobre você e sobre todos os seus alegria paz saúde e a bênção de Deus misericordioso ele que é pai filho e espírito santo amém que a graça de Deus permaneça em seu coração que o espírito da verdade conduza você para a verdade como nos diz São João no capítulo 16 você que ainda não se inscreveu inscreva-se em nosso canal e não deixe esse vídeo sem curtir aí sem dar o like tá deixe também eu te peço um comentário sobre a oração de hoje é muito importante para nós inclusive para que o algoritmo do YouTube do Facebook do Instagram possa levar mais adiante ainda pelo engajamento o nosso vídeo daqui a pouquinho estaremos juntos rezando o Santo Terço Mariano tá bem e amanhã será o último dia também do nosso Terço do Espírito Santo na celebração do dia de Pentecostes esteja comigo às 10 horas rezando esse último dia tão especial do Terço do Terço do Espírito Santo rezemos uma Ave Maria nesse instante pelas vítimas da tragédia ocorrida no Pentecostes Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora do Perpétuo Socorro rogai por nós fique em paz até daqui a pouco que o Senhor nos acompanhe graças a Deus muito obrigado era a Deus queos um Obrigado.